Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Amina, tô aqui pra gente começar mais um vídeo. Hoje eu tô muito ruim de falar e de ouvir, juro. Tudo que as pessoas falavam, hoje eu escutava outras palavras. Mas, enfim, hoje eu vou me arrumar junto com vocês e entramos em julho. E julho o quê, né, gente? Seja junina. Junho não, né? Junho. Então, hoje vai ter tipo uma mais junina assim pra galera lá da minha escola. Na minha sala, na real, mais especificamente. Eu vou me arrumar aqui agora. Passei o dia inteiro na escola. Tô até de uniforme, só botei aqui um short. E aí eu vou aqui tomar um banho agora. Eu passei lá no salão, meu salão de meu baimila. Aí sei que é meu cabelo, então o cabelo já está pronto. Eu não sei a roupa, eu dei uma separada aqui. Mas eu nem vou mostrar pra vocês porque eu não faço a mínima ideia se é isso que eu quero mesmo. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação do sininho. Bora aqui comigo. 7 horas, lá começa às 8. Eu vou chegar umas 8, 8 e pouco, assim, provavelmente. Então vai ser por aí que eu vou chegar. Vou pegar minha caixinha de som, porque tudo que eu faço, gente, tem que ser com música. Tipo assim, tudo, tudo mesmo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir música. E é isso, vou mostrar pra vocês a fazer uma música comigo. Mentira, eu gosto mesmo de ouvir isso aqui, ó. Pra nascer alguém que conhece todas as músicas do Gustavo Neto, igual eu, gente. Fala um trem. Tô andando pra lá e pra cá porque eu juro, tô com muita preguiça de me arrumar. Mas eu vou agora, de verdade. Não, eu vou agora realmente me arrumar. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de festa junina. Eu tô indo mais porque é pra minha turma, né? Eu gosto da minha turma. Tem muitas amigas minhas que vão, meu namorado também vai. Eu não só vou passar uma dor no corpo, porque é muito rápido. Dá um sabonete assim, lavar o rosto e me arrumar. Então eu vou que tomar meu banho, gente. Já já eu volto. Isso aqui demora pra sequentar. Eu já ligo antes, porque aí já fiz a água quente. Olha, gente, coloquei aqui a nossa primeira opção. Eu tô aqui com essa saia. Ela é de couro, ó. Ela é bem bonita. E aí também eu tô com essa meia calça, tá vendo? Ela é só pra dar um brilho. E aí eu tô com o body preto por baixo. Ele é de manga longa. E aí eu joguei esse casaquinho aqui por cima pra ficar quentinho. Porque vai tá frio lá, sabe? Tem que ir com alguma coisa por cima. Tirar aqui. Tipo assim, sabe? Tipo, eu gosto. Pelo menos. Aí eu prendi aqui meu cabelo. Nem deu pra fazer. Aí eu tava aqui tentando procurar outra opção que não fosse esse body, né? Mas tá difícil. Eu tô real com pouca roupa assim, sabe? Tipo, eu acho que esse body tem mais cara assim. Tem mais cara. Festa junina. E se eu botar, tipo, um top. Sei lá, na minha cabeça também, né? Eu acho que com essa bolsinha aqui vai ficar bem legal. Assim. Aí vamos ver que outras opções a gente tem. Temos a opção de uma jaquetinha branca. Não tem mais nada aqui. É. Tem a opção dessa jaqueta branca. E dessa. Mas eu juro que entre essa e a de pluminha, fica a de pluminha. Ah, eu gosto também. Sei. Vai ser uma decisão difícil. Na verdade vai ser isso mesmo. E aí eu coloco uma bota. Minha bota. É essa bota. Eu vou fazer a maquiagem agora. Pra agilizar. Eu gostei bastante. Eu achei que, tipo, ficou bem... Bem bonitinho. Ó. Dá assim pra ver melhor. Só me estressa que ele fica caindo um pouco, né? Vamos, gente. É... Mostrar aqui pra vocês as coisas que eu tô usando no momento. Eu não sei se eu já tinha feito um vídeo mostrando o que eu tava usando agora no momento. Eu acho que já. Provavelmente sim. Eu não me recordo. Mas eu acho que já. E aí, esse daqui é meu bronzer. E, assim, né? Fingi que não faz anos que eu não vou... Mentira. Eu fui na praia no final do ano passado. Mas faz um tempinho que eu não vou. Aí eu vi uma menina falando pra eu usar esse bronzer com hidratante. Só que assim, gente... Na minha pele eu não posso passar nada de hidratante. Vocês não estão entendendo. É nada. Porque na minha pele ela já é oleosa. Então, se eu passar hidratante, ela vai ficar mais oleosa. Entendeu? Cara, ele é bem bom, ó. Deixa eu com uma corzinha a mais, assim. Só tem que trazer pro pescoço, né? Vai ficar com a cara de uma cor, o pescoço de outra. Cara, eu ainda quero gravar um vídeo. Tipo, eu tava aqui, né? Aí tem uma música que eu tô gostando muito, que é Convite de Casamento. E eu tô doida pra gravar ela. Tenho uns dias já, cantando. E aí eu virei e pensei assim, ah, vou me arrumar e gravar, né? Vamos ver se vai dar tempo. Porque eu quero gravar no estacionamento. Então, não sei se vai dar tempo. Mas, a menina falou que ela teve imprevisto. Que vai começar um pouquinho mais tardão. Tá ótimo. Aê, gente. Amanhã é feriado. Amanhã é quinta-feira, amanhã é feriado, né? Hoje é quarta. Mas hoje todo mundo foi pra aula e tal. Então... Olha aqui, gente. O olho. Deu uma ideia, era fazer algo, tipo, mais... Mais puxado mesmo. Que eu costumo fazer algo bem mais levinho, ó. Mas eu gostei. Eu vou colocar um brilho. E vou colocar vários brilhinhos, na verdade. Tá vendo vocês aqui, ó? Vocês verem minha cara de sofrimento. Vou até ficar de joelhos. Ai, ai. Eu ainda não gostei desse outro lado aqui. Eu nunca consigo fazer igual. Tipo, essa puxadinha, sabe? Nunca. Ó, esse daqui tá muito mais pra cima. Deixa eu ir mais forte. Eu acho que agora eu fui. Mari Fernandes. Olha. Gente, eu não quero. Uou. Olha, gente. Tá totalmente igual. Não, não tá. Mas é assim que vai ficar. Eu adorei. Tipo, ficou diferente, assim, do que eu costumo fazer. Pedrinhas, né? Mas eles são sempre bem-vindos. Mas eu ainda não terminei. Falta que passar o blush e o rímel. Eu fiz o olho, né? E a pele. E eu tô começando a ficar atrasada. Eu não vou falar isso. De verdade, não sei. Eu tô pensando em fazer um negócio no meu cabelo. Deixa eu ver se vai dar certo também. Olha. Ficou bonito até, gente. Eu acho que eu arrasei. Vamos pro cabelo, então. Cara, ele tem que ver minha unha. Tá. Eu não vou ondular nem nada, não. Deixa eu ver se eu tenho riquinho. Linda. Tenho aquelas neguinhas pequenininhas, sabe? Vou prender com umas presilhas aqui agora. Depois eu boto a presilha preta. Meu Deus. Vamos com o cabelo normal mesmo. Eu vou inventar uma outra. Já que eu não tenho a presilha. É isso, gente. Agora vamos só ver os acessórios. Eu acho que eu vou adicionar um colar. Vou colocar esse daqui. Eu já tô com um, tá vendo? Que é esse. Vou deixar esse daqui maiorzinho. E o brinco. Acho que esse daqui vai ficar mais bonito. Bem melhor. O cheiro de hoje vai ser esse daqui. Um aqui. Eu gosto de passar um. Dois assim. Porque esse perfume é forte. Isso não é. Ninguém merece, então. Vamos lá. Vou botar aqui pra vocês verem. Aí eu acho que a bolsa dourada vai combinar bem mais. Olha só, gente. Como é que ficou. Eu tô levando aqui o meu casaco. Mas eu não vou colocar agora porque tá calor. Tipo, demais. Eu gostei bastante da maquiagem. Ficou bem bonitinha. E é isso. Preto, né? Vocês conhecem. Eu e preto é assim, um amor. Vou lá agora. Se eu conseguir, eu gravo alguma coisa pra vocês lá. E também, quando eu voltar, eu falo como é que foi. Mas é isso. Deu certo. Nossa, arruma isso comigo. Eu gostei bastante. Gente, meu pai foi lá comprar bebida agora. Eu tô esperando ele voltar. E não deu pra eu gravar o vídeo, né? Lá no estacionamento. Não sei como minha voz vai tacar. Meu pai tá demorando demais, demais. E depois deixou o celular dele aqui e trancou o carro. Porque eu não queria sair. Ou seja, eu não faço a mesma ideia. E eu não enxergo nada daqui e dali. Não faço ideia do que tá acontecendo, né? Espero que esteja tudo bem. Não vou ter que ligar ali na coisa. Não, mas é tudo bem. Já ele fica. Meu! Qual uma lesma ali, ó? Ele fica parado. É, ele para. Ele fica parado. Ele não sabe jogar. Tá andando devagar. O Betchão é o mais animado. Isso, aperta o passo. O Chico vai dar mais... Vê se ele vai fazer de novo. Olha, ele já ficou. Ali, ele é de baixo. O que é isso? O que é isso? Parece um monte de retardado. Olha isso. Não pode a mão na cadeira, Isadora. Não pode a mão na cadeira, Isadora. Não pode a mão na cadeira. 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 Bom dia, gente. Juro, eu dormi de maquiagem. Minha casa já apaguei. Bem, depois de minha comida... Minha comida acabou, chica. Tô esperando o telefone tocar. Eu botei um casaco porque eu tô com preguiça de botar uma roupa direito, né? Tô com pijama. E olha, os brilhinhos não caíram nenhum, cara. Surreal. Alô? Oi, boa tarde. Eu vou descer, obrigada. Enfim, gente. Mas ontem foi muito bom. Bem legal lá no Arraial. Tipo, era minha turma toda lá. Eu gravei uma parte pra vocês verem a dança das cadeiras. E eu fiquei super chateada. Foi a segunda a sair lá da dança. Porque eu fui lerda. Eu tava de salto. Aí quando eu fui correr, a gente conseguiu um gerante de mina na cadeira. Tinha muita comida. Todo mundo da turma levou um pouco de comida, né? Aí, tipo... Eu levei refrigerante, levei bebidas. Aí o Breno levou soquinha, pé de moleque. Teve gente que levou milho, levou chocolate quente, cachorro quente, fungica. Todos esses trens de festa de mina, sabe? Levou aqui minha comida. E... Putz, tá cheirosa. Não veio a manteiguinha do sertão. Oi, gente. Estamos em outro dia. E eu tô indo sair hoje de novo. Porque hoje é o Breno. A gente completa dois meses. Dá oi. Fala oi. Não, fala. Fala. Oi. Mais alto. Mais alto. Enfim, ele tá ali no iPad porque ele é uma criança. E ele tá jogando enquanto eu termino de me arrumar. Eu acabei de chegar aqui. Eu fiz rapidinho a maquiagem. Fiz a mesma de ontem. Atenção, eu não vou colar os brilhos. Por quê? Porque eu não tô com paciência hoje. Brincadeira. Porque eu não quero mesmo. E aí, eu tô passando um rimel agora. E aí, tipo assim, a roupa... Eu já mostro pra vocês o que eu escolhi. Mas eu escolhi um trem bem simples. Tipo, eu já até saí com essa roupa inclusive. Porque eu só realmente não fazia ideia com o que eu posso sair. Pronto. E aí, tipo... Eu botei um tênis, porque o outro dia eu fui com bota e eu fiquei muito cansada. Cheguei em casa morta. Pronto. Gente, cheguei da escola. Agora eu tava fazendo prova. Já fechei aqui a colchina do meu quarto, porque eu vou tirar uma sonequinha da boa. Depois eu vou voltar pra escola pra estudar. Mas eu vim aqui finalizar esse vídeo pra vocês, então espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, tchau e fui!